Nero aqui galera, bem-vindo a mais um vídeo Esse aqui é o segundo vídeo sobre as placas de trânsito dos Estados Unidos, né? Se você não assistiu a primeira parte ainda, recomendo você ir lá e assistir a primeira parte do vídeo Tá bem bacana, beleza? Porque essa aqui é só a continuação, tanto que eu gravei tudo no mesmo dia, beleza? Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos Vídeo todo dia às 8h da noite, horário de Brasília E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então, bora aí pra segunda parte Essa placa aqui é de estacionamento, né? Ela tá indicando que você pode estacionar até... é o limite de duas horas, tá? Das 8h30 até as 5h30, normalmente depois desse horário aqui vai ser de graça Se não tiver nada, indica no contrário Normalmente nessas lugares, assim, você tem que pagar o ticket, né? Pra você poder estacionar Essa placa aqui indica que é pra pessoas preferenciais, né? Tanto deficiente, físico, como idoso, né? Normalmente ela vem dessa forma com as duas setas assim Ou normalmente quando é uma vaga reservada, por exemplo, em área residencial Vai ter uma placa indicando o começo da vaga e o final da vaga E ali você não pode estacionar porque é reservado Aqui é uma placa combinada Onde na placa esquerda ali você não pode estacionar em nenhum momento, né? Ali é o começo, né? E normalmente vai ter outra no final Te indicando até onde você não pode estacionar E a da direita, a partir daquele ponto pra frente Você pode estacionar até uma hora das nove até as sete da noite Essa é a outra placa de proibido estacionar Porque é uma faixa de incêndio, né? Normalmente tem na frente de prédios, né? Eles deixam um espaço reservado pros bombeiros, né? E ali você não pode estacionar, né? Chama Fire Lane, né? Que é a faixa de fogo Essa aqui é a outra placa que a gente vê em todo lugar nos Estados Unidos, né? Que é... Você não pode parar a qualquer momento, né? O que é o parar, né? Você... Não é estacionar É você simplesmente parar pra embarcar ou desembarcar alguma pessoa, né? É o literalmente parar, mas não estacionar, sabe? O Standing é diferente de Parking, né? Parking é você estacionar E Standing é você parar pra guardar alguém Nem que seja aquele cinco minuto básico assim, sabe? Então aqui não pode, né? Se tiver guarda, ele vai te multar Essa aqui é uma outra placa de proibido estacionar, né? Ela é... Tá indicando que você não pode estacionar Exceto caminhões, né? Que estiverem carregando e descarregando E tem o horário das 10h até as 3h da tarde De segunda, quinta e sexta, né? Aí cada placa vai mudar de acordo com o lugar, né? Essa aqui é outra placa de semáforo Que é pra você parar naquele ponto ali no sinal vermelho, né? Então... Ela vai tá indicando bem abaixo do lugar que você tem que parar Porque tem algumas vias aqui Eles deixam espação até a esquina, né? Porque normalmente pode virar caminhões ou ônibus Veículos maiores, né? E aí eles colocam essa placa aqui pra indicar que você deve parar atrás Porque se vir um caminhão Você não vai ter que dar ré ou tentar desviar, sabe? É mais planejado isso daqui Essa aqui é outra placa de semáforo, né? Normalmente ela tá escrita assim Pare aqui quando piscando Quando estiver piscando O que que é? Normalmente é um semáforo de alerta Normalmente ou ele é vermelho Fica piscando vermelho Ou fica piscando laranja, né? E aí você tem que parar ali quando estiver piscando Normalmente essa placa fica perto de posto de bombeiro, né? Por quê? Quando estiver piscando é porque os bombeiros vão sair ali no momento, né? Mas tem outros lugares também Como cruzamento de ferrovia e assim por diante Essa placa aqui é a placa de radar, né? Tem alguns lugares nos Estados Unidos que tem radar E Nova York é um deles, no Brooklyn, né? Eu já vi muito essa placa lá Ele tá falando o quê? Red Light Photo Enforced, né? Que é o quê? No semáforo tem um radarzinho em cima ali Que se você passar no vermelho você vai tomar multa E esse aqui é o valor da multa Por exemplo, né? Red Light Violation $400 Fine Que é o quê? Se você passar no farol vermelho ali naquele ponto Você vai pagar R$400 de multa É muito caro, velho Essa aqui é a variação daquela outra placa que eu já mostrei, né? Só que aqui no caso tá bem... Tá em vermelho É onde você tem que parar ali, né? Essa aqui é uma placa que indica que você não deve virar na seta vermelha, né? Por que que acontece? Aqui nos Estados Unidos Acho que a maioria dos Estados você pode virar à direita no farol vermelho, né? Você chega, para no farol, dá aquela olhada Se não tá vindo o carro você vira à direita Porque pode aqui, né? Alguns semáforos tem uma setinha, né? E esse aqui vai ter a seta vermelha, né? E aí tá falando pra você não virar à direita na seta vermelha Essa aqui é uma placa bem esquisita, né? Quando eu vi ela a primeira vez eu achei bem estranho, né? O desenho é literalmente o que não pode fazer Que é o quê? Andar nos trilhos do trem, né? Tipo, quem que é o louco que vai fazer um bagulho desse, né? Mas tem a placa aí O interessante aqui dos Estados Unidos é que, tipo, tem placa pra tudo, sabe? Parece até que é pra retardado, assim Porque, tipo, é igual essa daqui É pra você não andar nos trilhos do trem Tipo, precisa falar que não pode andar nos trilhos do trem? Tipo, é coisa de louco, sabe? Aqui é muito bem sinalizado, né? Diferente do Brasil, que você vê uma placa aqui Outra lá na, né? Sei lá onde, Narnia Aqui, em todo lugar você tem uma placa, né? Isso é muito bom Essa placa aqui tá indicando que você deve ligar as luzes quando estiver chovendo, né? É bem literal, né? Lights on when raining Essa aqui normalmente tem nos cruzamentos, né? O que acontece? Aqui tá falando pra você não bloquear a caixa O que é a caixa? É o centro do cruzamento ali, né? Por exemplo, se deu o farol amarelo Você passou e lá na frente você não tem espaço pra Pra não ficar no meio da via Se passar um polícia ali Você vai tomar a multa e dois pontos na carteira, né? Essa placa aqui é de área escolar E essa aqui indica a velocidade que você pode andar na área escolar Normalmente é de 25 milhas pra baixo, né? Essa aqui no caso é 25 milhas por hora A área escolar à frente Essa placa aqui tá indicando pra você estar preparado pra parar Normalmente ela vem antes do ponto de parada, né? Normalmente, sei lá, uns 200 pés antes Aparece essa placa e lá na frente vai ter um sinal de pare, né? Essa placa aqui é de ponte elevadiça, né? Draw Bridge Aqui nos Estados Unidos tem bastante rios, né? Então eles têm essas pontes que levantam, né? Essa placa indica que tem um estreitamento à frente, né? A faixa da esquerda vai estreitar, né? Vai afunilar, né? Essa placa aqui é outra variação Ela indica que a estrada vai estreitar, né? Então Road Narrow Narrow é estreito E essa aqui indica que a ponte que é estreita, né? Narrow Bridge Essa é outra variação do Mantenha-se à direita, né? Porque vai ter um canteiro central Essa aqui indica que a ponte pode estar escorregadinha Dependendo das condições climáticas, né? Bridge may be slippery, né? Slipper Sleep significa escorregar Essa aqui indica que pode haver pedras caindo, né? Falling Rocks Normalmente vai ter em áreas montanhosas E essa aqui indica que pode ter neblina naquela área, né? Fog area Fog é neblina Essa aqui é um aviso pra você tomar cuidado com o gelo, né? Quando cai a neve pode ficar escorregadia, pista também Então tem que tomar cuidado E essa aqui é uma variação Falando que pra você tomar cuidado com o gelo nas pontes, né? Essa aqui tá indicando que aquela área que você tá passando É uma área de crianças com surdez E também pode ter essa daqui que indica crianças brincando, né? Normalmente é em área residencial que tem essas placas E essa aqui indica crianças com autismo na área, né? Essa aqui é uma placa de sem saída, né? É uma rua sem saída Tem outra variação também que é a dead end, né? Que significa a mesma coisa, rua sem saída Essa placa aqui indica lombada ou quebra-mola ali na estrada, né? É speed ramp Essa aqui significa obras na pista, né? Work zone Essa é uma placa exclusiva aqui de New Jersey Que é a New Jersey Turnpike, né? Que é o quê? É uma rodovia que cruza New Jersey E é uma rodovia que tem pedágios Assim como a Garden Stage Parkway, né? Então você tem a Turnpike e a Parkway aqui em New Jersey, né? E a Parkway também cruza de norte a sul É o estado de New Jersey E ela também é uma rodovia com pedágios Aqui nos Estados Unidos as rodovias são todas numeradas Elas não são por nomes, né? Não tem o nome da rodovia, né? Bandeirantes, esses nomes assim, sabe? Então é tipo... São por rotas, né? Rota 1, rota 6, rota 9, rota 10 Essa aqui é um dos modelos, né? Tem o escudo, né? O S, que é dos Estados Unidos E o número da rota E essa aqui é outra variação Que ela é em azul e vermelho E ela é uma interestadual, né? Então aí vai ter o número escrito Interstate em cima Essa aqui é uma placa de pedágio, né? Que é TOL TOL aqui significa pedágio Nesse caso aqui você tem que ter o troco exato, né? Aqui são 75 centavos o pedágio, né? Mas varia aí de acordo com o lugar E ali na parte da direita Ele tá te falando que Você paga em dinheiro E eles te dão recibos nas faixas da direita Aí uma curiosidade O que acontece? Se você não tem o dinheiro pra pagar, né? E você passa no pedágio ali Você pode tomar multa Acho que se eu não me engano São 40 dólares que paga Pra você evitar isso Você pode fazer um Easy Pass Que é o quê? É como se fosse um sem parar do Brasil É tipo um aparelhinho que você coloca no carro, né? E aí quando você vai passar ali no pedágio Ele detecta que ele já paga automaticamente, né? E ele desconta do seu saldo na conta, né? É muito fácil fazer um desses Inclusive se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo sobre isso, né? Porque muita gente que mora aqui nos Estados Unidos Não usa isso Porque acha que só o americano que pode ter E não, todo mundo pode ter o Easy Pass, né? E super fácil de tirar Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso Deixa aí nos comentários, beleza? E é isso, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Um vídeo pra ajudar quem vai tirar a habilitação aqui nos Estados Unidos Se você chegou agora no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra você não perder os vídeos Que saem quase todo dia Às 8 da noite Eu já juro de Brasília, tá bom? E lembra de deixar o like Pra ajudar na divulgação do canal Beleza? Então, muito obrigado por assistir Eu sou o Neiru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau